Da Ariane Cândido, que está me chamando agora, Ariane acompanhando esse caso de um assaltante que colocou uma arma na boca de uma vítima durante o crime. Depois do crime, ele fugiu para a região norte do estado e a Ariane vai trazer mais detalhes agora com a polícia, Ariane. Ô Loares, esse link aqui, esse assunto, a gente vai, ó, eu vou dedicar especialmente para aquela pessoa que está nos assistindo, que gosta de, às vezes, fazer uma brincadeira contando vantagem, falando que está com dinheiro guardado em casa. Gente, não faça isso, porque foi exatamente uma prática desse tipo, que quem vai explicar melhor é o delegado responsável por essa investigação, Murilo Leal, mas ele vai explicar direitinho aqui, né, delegado? Porque foi a partir de uma prática, sim, que a pessoa estava ali contando vantagem, a gente não sabe até se por brincadeira ou não, que isso acendeu um alerta de um ladrão que estava perto. Como é que foi? Justamente, o crime ocorrido no Conjunto Primavera, em 22 de março desse ano, na ocasião, a vítima estava em uma pracinha do setor Conjunto Primavera, conversando com um amigo. Em certo momento, ele falou, ah, se surgir uma nova pandemia, eu estou em situação tranquila, porque tenho dinheiro guardado em casa. E um indivíduo que estava próximo escutou essa conversa e viu nisso uma oportunidade. Resolviu seguir a vítima e ver onde ela morava. Na manhã do dia seguinte, esse assaltante pulou o muro da casa da vítima, esperou a vítima um homem de 59 anos de idade e, assim que ele abriu a porta dos fundos, em torno de seis horas da manhã, seis e pouquinho, foi rendida por esse assaltante que portava arma de fogo. E, mediante grave ameaça, colocou a arma na boca da vítima, a todo momento ameaçando atirar e pedindo dinheiro. Foi uma ação bastante violenta. A vítima sofreu agressões físicas, levou coronhadas. A vítima foi amordaçada, amarrada e trancada no banheiro, momentos de pavor que essa vítima sofreu. Dessa ação foram subtraídos dois celulares, R$ 1.500 em dinheiro, uma corrente de ouro e a bicicleta da vítima, que o autor usou para a fuga. Então, nós da DEIC, através da nossa investigação, conseguimos identificar esse indivíduo, que é o Danilo, indivíduo de 29 anos, e prendê-lo na cidade de Crixás, na última terça-feira, dia 21 de junho. É uma cidade que ele fugiu após o documento do crime. Trata-se de prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em que a pena máxima pode chegar a mais de 16 anos. E, em seu interrogatório, ele confessa com detalhes toda a trama criminosa. E fica um alerta para a sociedade, Olores. Todo cuidado é pouco em comentar sobre dinheiro, valores. Não só nos locais, preocupação com relação aos locais, como também com relação às pessoas que você comenta. Porque esse crime, perfeitamente, poderia ter sido evitado. Eu agradeço muito a sua participação. Alguma pergunta aí do estúdio, Olores? Na imagem aparece uma mulher, né? Essa mulher foi presa junto com ele. Qual é o histórico desse camarada, Ariane? Na imagem que a gente tem ali, aparece uma mulher, tem algum envolvimento. E também a gente queria saber o histórico desse ladrão. O Danilo, ele tem passagem, tem uma autuação apenas por uso de drogas. Ele nunca tinha passagem por crimes violentos. Entretanto, nessa situação, ocorreu um crime muito grave, né? Que é um crime patrimonial, mas envolve violência e grave ameaça. Ele agiu sozinho, não teve participação de outras pessoas. Ele agiu por oportunidade após escutar essa conversa em uma praça. Uma coisa, assim, bem aleatória. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia. Ou seja, é uma prisão temporária, né? Logo, logo vai estar em liberdade. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não deve falar da vida, principalmente projeto, né, Ariane? Ah, eu vou montar uma empresa. Ah, eu vou comprar isso. Não, eu vou comprar um carro. Não fale nada. Quanto menos pessoas souberem da sua vida pessoal, melhor vai ser para todo mundo e mais seguro também. Obrigado, Ariane.